Introdução Bem-vindos ao Mundo Encantado do Ursinho Kayan e sua turma. Neste vídeo especial, vamos embarcar em uma jornada cheia de aventuras, brincadeiras e muitas surpresas. Acompanhe o Ursinho Cantor de Rap e seus amiguinhos em 6 histórias emocionantes, repletas de carinho e diversão. Prepare-se para conhecer o Ursinho Kayan, a Borboletinha, o Coelhinho e muitos outros amiguinhos adoráveis. Cada história vai levar você a um lugar mágico, onde a imaginação não tem limites. Vamos explorar a Floresta Encantada, descobrir tesouros escondidos, enfrentar desafios e aprender importantes lições. Juntos, iremos cantar, dançar e ir muito, fortalecendo a amizade e o espírito de equipe. Ao final de cada história, será difícil existir a curiosidade de saber o que acontece na próxima aventura. Cada história termina chamando a próxima, garantindo uma experiência divertida e contínua. Então, aperte os cintos e prepare-se para se encantar com o Ursinho Kayan e sua turma. Essas histórias são dedicadas a todas as crianças, lembrando sempre da importância de obedecer ao papai e a mamãe. Este vídeo é uma oportunidade de mergulhar em um mundo cheio de amor, brincadeiras e aprendizado. Então, pegue seu lanche preferido, acomode-se confortavelmente e vamos começar essa incrível jornada com o Ursinho Kayan e sua turma. Espero que essa introdução ajude a criar uma atmosfera mágica e empolgante para o vídeo com as histórias do Ursinho Kayan e sua turma. Que as crianças se divirtam e se encantem com essas aventuras cheias de carinho e amizade. Aproveite o vídeo e a magia que ele traz. Capítulo 1 – O Enigma da Floresta Encantada Em uma bela manhã, o Ursinho Kayan acordou com um brilho de curiosidade em seus olhinhos. Ele estava ansioso para explorar a floresta encantada com sua turma de amiguinhos. Juntos, o coelhinho saltitante, a datinha Melodia e o cachorrinho risonho embarcaram em uma aventura cheia de mistérios e diversão. Enquanto caminhavam pela trilha verdejante, notaram um brilho mágico entre as árvores. Curiosos, seguiram o caminho iluminado até chegarem a uma clareira encantada. Ali, encontraram um enigma escrito em uma placa de madeira. Para desvendar o segredo, busquem as notas musicais escondidas na floresta. Com animação, a turma se espalhou pela floresta em busca das notas musicais. O Ursinho Kayan encontrou a primeira nota nas pétalas de uma flor, enquanto o coelhinho saltitante encontrou a segunda escondida em uma toca de coelho. A gatinha Melodia descobriu a terceira nota no tronco de uma árvore, e o cachorrinho risonho achou a quarta nota no meio de um arbusto. Com as quatro notas em mãos, eles perceberam que formavam uma melodia encantadora. Quando tocaram a música, uma passagem secreta se abriu à sua frente. Era um portal que os levaria a um mundo mágico de brincadeiras e aventuras. Ao atravessarem o portal, encontraram uma terra cheia de cores e risos. Tobogãs, balanços e um carrossel gigante os esperavam. O Ursinho Kayan liderou o grupo em uma corrida até o topo do tobogã, e todos desceram em uma velocidade divertida. Enquanto se divertiam nas brincadeiras, a turma também aprendia lições valiosas sobre amizade e respeito. O Ursinho Kayan ensinou que é importante ajudar um ao outro e dividir a diversão igualmente. Quando o sol começou a se pôr, eles decidiram voltar para casa. Na varanda, encontraram seus pais ansiosos para ouvir as histórias emocionantes. Com sorrisos no rosto, compartilharam suas aventuras na floresta encantada, encerrando com uma promessa de mais diversão e aprendizado nas próximas histórias. E assim, o Ursinho Kayan e sua turma aguardavam ansiosamente pela próxima aventura que os levaria a novos lugares e a novas descobertas. Próxima história, a descoberta do tesouro encantado. Próxima história, a descoberta do tesouro encantador. Tchau.